no autódromo foi foda não, não foi no autódromo não foi na Nitro Point foi lá em Mauá é pesado né não, eu abusei só que ó, não fala não que você foi lógico que eu fui nós ia junto caralho nós fomos na Uniban foi também quem lembra o Santana com o portão-mala aberto quebrava o CD no rito do som eu fui o primeiro retardado que colocou um Playstation 2 dentro do carro eu sempre quis eu sempre quis mas nós virou um saci pra tentar ligar porque hoje você bate no Mercado Livre e tem lá inversor de 12 pra 110 não tinha era um agulho desse tamanho era o FAT ainda achamos um cara não, o cara construiu não existia pra comprar não tinha que foda ó, da hora foi da hora abojado o bagulho tinha uma bateria impact gel é com as laranjas 115 amperes no motor, mano o cara arrumou um espaço fez um suporte caralho tinha mó somzão, mano da hora gastei mó grana nesse som, mano Santana pior que era mesmo ó, nós somos nesse rolê que eu tô falando aí você trampava na Infinity sim eu fui com o Santana foi uma courrier branca que o cara tinha um 6x9 nas portas nossa 5 6x9 em cada porta meu Deus, velho na época não existia a Belvox não, mano não? é, era só a Infinity que é a Belvox que faz, né o cara lá de Goiânia sei lá de onde é faz aqueles bagulhos faz as portas cheias de 6x9 com acrílico tudo em fibra acrílico mano, nessa época eu fazia metia fibra madeira lá desenrolados os caras, hein, mano não sei não vai que alguém fala não sei não inclusive já aprendi essa semana a Medi tá com a promoção Monte Seus Falante caixa de fibra promoção em qualquer carro ele vai montar lá 5 6x9 levou, puxou no rolo ganhou um sub é isso aí a gente foi com a Mareia lembra? nossa, verdade eu vi esse vídeo já e uma fila da porra, mano lembra? tava uma fila do caramba pior que eu vi esse vídeo, mano nossa, eu não lembrava mais disso aí ah, o Robinho esqueceu de contar uma coisa importante, mano ele foi DJ é, pô DJ DJ, Robson e Curse é, eu lembro esquece isso aí, mano é por causa da festa com o irmão dele que ele vira, pô esse era o Caixa 2, né era o segundo trampo não, peraí que Caixa 2 não tem nada a ver com o segundo trampo tá roubando a empresa o Caixa 2 então eu errei aqui desculpa, falha no engano o segundo trampo não, é que o dinheiro eu digo isso no Caixa 2 porque era o dinheiro pra mexer no carro pode crer é o dinheiro pra mexer no carro da hora é o dinheiro Obrigado.